Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Bom, hoje nós vamos fazer aqui mais uma parte da Vila Valparaíso em Santo André, São Paulo. Tá chegando agora no nosso canal? Aperte aí o botãozinho de se inscrever, deixe seu like e compartilhe essa boa notícia, porque é o que tem pra hoje. E vamos lá, vamos começar. Estamos saindo aqui da rua Rio Preto. Eu vou pegar um trechinho aqui da rua... da rua Amparo. Então esse trechinho aqui da rua Amparo. Os buraquinhos aí um pouquinho mais profundos, mas a gente vai que vai, né? Aí aqui nós vamos acessar a rua Xingu, um trecho dela. Aqui é bem residencial, com pouquíssimos comércios no meio do bairro. É um pontinho ou outro de comércio e bastante residências e aqui, no caso desse trecho aqui, edifícios. Então aqui, rua... Um trechinho da rua Xingu. Aí eu vou acessar mais um trechinho da rua Rio Preto aqui. Porque nós vamos... Nesta parte nós vamos pegar algumas ruas transversais do bairro. Então, devido às mãos de direção, uma rua é contramão, a outra não é e tal, tem que ir bolando aí um trajeto pra poder contemplar tudo. Porque Amparo aqui à esquerda, ela só desce, né? Então eu vou entrar aqui agora à direita, na rua Amparo. E aí sim ela é... Já é mão dupla aqui. Tá aí bem arborizado, bastante verde. Aqui é o cruzamento com a rua Atibaia. Demanda atenção que às vezes os veículos sobem com velocidade aqui da esquerda, não tem ninguém. Pronto. E aqui, mais um outro trecho da rua Atibaia. Atibaia não, perdão. Rua Amparo. Momento de deslexia aí. Bom, retomando aqui, nós vamos acessar agora a Avenida Atlântica. Vamos pegar um trechinho dela aqui. Porém, nós já vamos entrar aí agora em mais uma rua local transversal. Que é aqui, Rua dos Morrados. Aqui, ó. Olha que arborizado aqui, né? Cruzamento com a rua Atibaia. Agora sim Atibaia. Vamos descendo aí a Rua dos Morrados. Uma reduzida aqui na velocidade, no cruzamento, com a Rua Rio Preto. E aí nós vamos acessar aqui novamente mais um trechinho da Rua Xingu. Se prosseguir reto, né? Se a gente for reto ali, entramos na Vila Floresta. E já temos um vídeo aí no nosso canal. Vou deixar aí no card pra vocês verem. Dali daquela parte da Vila Floresta. Prontinho. Agora mais um trechinho da Rua Xingu. E aí nós vamos pegar agora mais uma ruazinha local aqui, ó. Vamos que vamos. Essa tem uma subida um pouco íngreme. E a valeta é profunda aqui só. Rua Taipas. Olha como ela é desnivelada, né? Muito íngreme. Prontinho. Aí, ó. Aí aqui agora nós vamos acessar a Rua Rio Preto. Descemos aqui a Rua dos Morrados agora um pouquinho. Vamos cruzar com segurança, que aqui o pessoal vem na velocidade, viu? Quando vocês irem pra cá, foram cruzar aí, né? Atravessar esse cruzamento aí. Tomem cuidado que o pessoal vem na velocidade, principalmente o pessoal de moto, viu? Eles vêm muito rápido. Agora nós vamos pegar mais duas transversais aqui. Rua Cruzeiro. Essa que nós vamos entrar aqui. Também bastante residencial e tranquila. Como vocês podem detectar aí no visual. E aí, ó. A gente sai novamente aqui na Rua Xingu. Tem uma delegacia aí, né, ó. Delegacia seccional da Polícia de Santo André. Tem um buraquinho aqui. Cachorrinho aí passeando. E nós vamos pegar mais uma transversal aqui, ó. Opa, vem vindo um veículo ali. Opa, agradecido. Agradeceu. Cortesia é sempre boa. É bom no trânsito, né? É sempre bom ter cortesia no trânsito. É isso aí. Vamos lá. Rua Tapajós aqui. Mais uma ruazinha transversal bem local. E residencial, né? O predomínio de residências. Vamos acessar aqui a Rio Preto novamente. Agora eu vou pegar uma pra cá. Deixa eu ver aqui o que eu vou bolar de trajeto agora. Ah, sim. Pegamos mais esse trechinho aqui, ó. O dos Incas. Porém, ela é a contramão ali pra prosseguir, né? Então, a gente tem que entrar aqui agora. Tá com o veículo subindo aqui na velocidade, hein? Reduziu. Ótimo. Tava subindo rápido, hein? Aí, aqui, um trechinho da rua Atibaia. Então, nós pegamos uma transversalzinha ali de leve, que é a rua dos Incas. Aqui é a contramão pra entrar direito. Então, a gente sobe mais um pouco da rua Atibaia. E a gente vai pegar de novo aí a amparo, pra depois lá embaixo. A gente pegar mais uma transversal que está faltando aí. Nós já pegamos esse trecho aqui agora há pouco. O verde está aberto pra nós, mas vamos entrar com atenção aqui na avenida. Porque muita gente cruza esse farol vermelho aí com frequência, viu? Com frequência. Então, agora nós vamos descer novamente a Atlântica. Agora há pouco a gente entrou aqui, né? Mas no início do vídeo. Na rua dos Morrados. E a gente vai pegar mais um trechinho aqui agora, ó. Da rua dos Incas. Que ali era contramão pra gente entrar. Então, a gente vai acessar aqui, ó. Rua dos Incas. Mais um trechinho aí. Vamos entrar aqui à esquerda agora na rua Piracicaba. Esse trechinho aqui nós já contemplamos no vídeo da primeira parte. Vou deixar aí até o card pra vocês. Já contemplamos. Hum, deixa eu ver aqui o negócio. Ah, tá. Eu tô relembrando. Tô relembrando aqui os trajetos, né? Assim, as ruas. E as mãos de direção. E a gente vai fazendo, ó. Rua Tupi. Hum, deixa eu ver o negócio aqui. E tá. Tô lembrando e vou levar tudo aí pra vocês o que eu consegui, hein. Bom, voltando aqui. Então, vamos entrar na Avenida Atlântica novamente. É isso. Tudo que eu vou lembrando. As ruas que eu vou lembrando. Eu vou percorrendo, né? Pra levar tudo. Todas as ruas aí pra vocês. É isso aí. Essa é a intenção. Deixa eu entrar aqui, ó. Essa ruazinha que a gente ainda não contemplou. Rua Igarapava. Olha que arborizado aqui à esquerda, né? Bem bacana. Tem campo de futebol aí. Na rua Igarapava. Aí nós vamos entrar num trechinho aqui da... Deixa eu ver aqui. É o paré deles, mas eles estão vindo. Então, na dúvida eu não vou. Sempre tem esse lema. Na dúvida, a gente espera o momento seguro, né? Que a gente considera seguro. E aí vai e prossegue com segurança. Então, aqui é um trechinho da rua. Andradina. A primeira parte a gente já circulou lá pra cima. Na parte lá de cima dela. E aí nós vamos entrar aqui agora. Nesta rua. E vou percorrer-la por inteiro. Que é a rua Tupi. Nossa, aqui tá pendulado, hein? Prontinho. Aí sim, hein? Então, né? Tudo que a gente consegue contemplar dentro do tempo aí. Pra não se estender tanto. E também dentro das possibilidades de trajeto, né? Com conta de ruas de mão única. E tal. A gente vai fazendo aí. Como que vamos? Então, aqui agora, esse semáforo aqui é o cruzamento com a Avenida Atlântica. Retomando aqui, vamos cruzar a Avenida Atlântica. E prosseguir pela rua Tupi. Aqui é o cruzamento com a rua Atibaia. Pronto. Que é um pouquinho nostálgico pra mim, né? Eu já morei aqui neste bairro. Morei aqui na rua Atibaia. Faz tempo. Isso foi em 2007, né? Ou seja, 14 anos atrás aí. É um bairro muito bom aqui, viu? Bem tranquilo. Bem residencial, né? Como eu digo. E o comércio, ele fica mais... Mas a grande parte do comércio, né? Fica na Avenida Atlântica. Então, aqui dentro do bairro tem um pontinho ou outro de comércio. E o grosso é tudo ali. Tudo a Avenida Atlântica. É isso aí, ó. Contemplamos toda a rua Tupi. Bom, então já contemplamos aí uma boa parte das ruas transversais aqui, né? Deste trecho aqui, desta parte da Vila Valparaíso. E sendo assim, nós vamos encerrando esta parte aqui com chave de ouro. Está chegando agora o nosso canal? Aperte aí o botãozinho de se inscrever. Deixe seu like e compartilhe essa boa notícia, porque é o que tem para hoje. E diretamente aqui da rua Tupi, na Vila Valparaíso, em Santo André, São Paulo. Eu vou indo nessa. Um forte abraço a todos. E fui!